O caso é importado, por isso a equipe da Vigilância Sanitária de Pato Branco está fazendo o bloqueio de 300 metros do caso, que confirmou nesta semana no município, isso na região central da cidade. Um paciente vindo de Londrina, onde encontra-se a epidemia, ele permanecerá no município nos próximos dias. Ele ficou aqui, hoje inclusive termina o período de transmissão dessa pessoa para os mosquitos patobranquenses. Então, esse período agora, na sequência, a partir do dia 7 de fevereiro até o dia 15 de março, são os possíveis mosquitos infectados que poderão estar levando a dengue para outras pessoas do município de Pato Branco. O grupo visitou condomínios, estabelecimentos comerciais e edificações abandonadas. E a equipe de trabalho encontra de tudo nesses bloqueios, que possa acumular água. A preocupação com a dengue é contínua. Em Pato Branco, são quatro casos confirmados. É sempre bom seguir algumas orientações. O paciente é orientado para que ele se utilize do repelente. Então, essa é a proteção do paciente, impedindo que o mosquito leve a doença para frente. E outra medida é o bloqueio da região com a eliminação de focos, quando possível, quando não ao tratamento, com larvicida. E orientação das pessoas desse raio de transmissão que se utilize do repelente também, nesse período, principalmente nos horários do início da manhã e no final da tarde, onde o mosquito tem uma ação maior. A ação mais simples para prevenir a dengue é evitar o nascimento do mosquito. A regra simples é evitar deixar a água parada, mesmo que limpa, em qualquer tipo de recipiente. Então, a dica é manter caixas d'água e outros recipientes devidamente fechados e não deixar a água parada em lugar algum. É bom lembrar que o ovo do mosquito pode sobreviver mais de 400 dias, mesmo se o local onde foi depositado o ovo estiver seco. A cada boletim do Ministério da Saúde, os casos aumentam. O Brasil tem milhares de casos notificados de dengue. O Paraná é o segundo estado com mais registros, mais de 8 mil casos. Sem contar que o mesmo mosquito transmissor da dengue é responsável pelo contágio de outras doenças. Por isso, é bom tomar cuidados e eliminar todas as possibilidades de criadouros.